Oi pessoal, aqui é a Glaucia do canal Aligri Literária e hoje eu vim trazer uma resenha pra você de um livro que eu tava doida pra ler e eu li em conjunto com a Letícia do canal Sonho Lido de Leitor e a Angélica, Angélica Brunato e combinamos de postar resenha juntos pra vocês compararem as nossas opiniões que vai ser do livro Uma Curva no Tempo então assim que finalizar a minha resenha, eu vou deixar o link do canal das duas pra vocês ir conferir no canal de cada uma, ok? como vocês devem ter visto na descrição, vai ter um sorteio super especial pra vocês e vocês fiquem até o final que eu vou liberar os detalhes pra vocês como participar desse sorteio, vai ser simples então aguardem até o final que já a gente volta a conversar Bem, Uma Curva no Tempo é escrito pela autora Dani Etkins é a minha primeira experiência de leitura com essa autora ele foi publicado pela editora Arqueira ai, eu amo essa editora pessoal só publica livro avózinhos, livros de época, né? apesar de que esse não é de época e ele foi publicado em 2015, então é um tanto recente ainda e ele conta a história da Raquel no início do livro, logo no primeiro capítulo a Raquel, juntamente com os amigos dela vão no restaurante à noite celebrar que eles vão entrar pra faculdade então é tipo de uma celebração e despedida porque eles vão ficar algum tempo sem se ver vai cada um pra um lugar, né? então eles vão se despedir eles tão lá conversando, todo mundo tá ela o Matt, o namorado dela e o melhor amigo Jimmy a melhor amiga dela, Sarah tem vários amigos delas e eles sentaram num canto assim pra ficar mais privado perto de um vidro que eles tinham acesso à visualização da rua, né? e de repente eles vislumbram uns carros vindo desgovernados vindo em direção ao restaurante onde eles estão eles começam a ficar desesperados porque eles percebem que os carros não estão, não estão freando e eles começam a sair correndo dali porque o carro vai bater e vai machucar, atingir todo mundo porém a Raquel não consegue sair ela fica presa, sai todo mundo namorado, os amigos dela, sai todo mundo ela não consegue sair porque ela ficou perto de uma coluna e ela não consegue todo mundo fica gritando vai Raquel, vai lá, o carro vai te pegar e ela tenta, né? ela ficou presa, não consegue e o Jimmy, o melhor amigo dela, vê que ela não consegue vai lá, ajuda ela passa por cima da mesa e tira ela só que no momento que ele tá resgatando ela o carro, ele vê que o carro já vai bater então ele meio que joga ela com tudo pra cima da mesa e o carro entra no restaurante e atinge ele então, isso mesmo o Jimmy morre na hora muito triste aí a Raquel ela se sente muito afetada ela se sente muito culpada por essa morte do amigo dele porque se não fosse por ela ele não teria morrido ele voltou a mesa lá pra poder salvar ela então ela meio que se sente culpada e nisso ela acaba deixando isso afetar a vida dela ela acaba terminando com o namorado dela uma arte que ela gostava muito e com essa situação acaba transcorrendo cinco anos esse transcorrer de cinco anos ela se muda para Londres ela vive sozinha ela sente fortes dores de cabeça sequela desse acidente que ela teve mas forte mesmo e ela começa a fazer tratamento com o doutor pra ver o que acontece e ela se afasta dos amigos esquece do namorado aí passou esses cinco anos a melhor amiga dela Sarah vai se casar e convida ela pra ir pro casamento e ela é obrigada a voltar pra cidade onde aconteceu esse acidente e ela volta pra cidade pra confrontar os fantasmas do passado aquela famosa frase e ela chega lá reencontra as amigas dela reencontra o pai dela que fazia tempos que ela estava afastada reencontra o namorado dela que está namorando uma amiga dela uma amiga muito bonita na verdade também que ela até se sente um pouco pra baixo porque essa amiga dela aquelas amigas gatona corpuda e tudo mais mas ela não se deixa afetada porque já fazia cinco anos ela não quer mais nada com ele mesmo entanto ela não se sente confortável porque na hora que ela reencontra os amigos dela uns dias antes do casamento da sala pra eles poderem bater um papo matar a saudade botar os pingos nos índios conversar antes do casamento ela se sente desconfortável e ela começa a sentir as dores de cabeça dela começam a voltar com ainda mais intensidade depois desse outro jantar ela resolve ir no cemitério finalmente pela primeira vez após cinco anos visitar o túmulo do amigo dela o Jimmy ela cresceu com ele desde pequenos ela não aceita tudo o que aconteceu é até meio angustiante quando a gente lê porque a autora descreveu muito bem o que ela está pensando o que ela está sentindo hoje a gente se sente na pele da protagonista da Raquel ela sente uma dor muito forte porque ela se depara com o túmulo com aqueles dizeres poéticos aí de repente ela sente uma pontada mas uma dor muito muito ainda mais forte na cabeça dela e ela cai no chão e ela acaba batendo a cabeça de novo ela vê que sofre outro acidentismo assim porque ela cara perde o sentido bate a cabeça de novo e quando ela acorda ela acorda no hospital e é aí que tudo começa a mudar na história ela acorda no hospital e ela aparece o pai dela só que logo de cara quando ela olha para o pai dela ela já vê que o pai dela está diferente não é claro que eu esqueci de mencionar para vocês naqueles decorreres de 5 anos o pai dela tinha tinha desenvolvido o câncer devido a tudo que aconteceu ele ficou abalado com a filha dele que a filha dele não estava bem e acabou desenvolvendo o câncer e retomando na hora que ela voltou na hora que ela acordou no hospital após aquela queda lá no cemitério que ela bateu a cabeça ela se deparou com o pai dela e o pai dela estava saudável sem sequela nenhuma de quimioterapia que ele tenha passado e ela já estranhou ela perguntou ai você está bem? e falou eu estou ela perguntou e toda aquela sequela aquele mal estar que você tinha da quimioterapia ele que quimioterapia filha você está bem? e do pré resumir gente para não ficar muito logo esse vídeo ela acorda como se fosse uma realidade alternativa mas não é uma realidade alternativa porque é um livro que vai explicar tudo ela acorda e o pai dela não tem câncer o Jimmy não está morto ela está noiva do Matt do namorado que ela tinha terminado e está todo mundo bem na verdade houve acidente sim só que ninguém se machucou e ela começa a estranhar porque ela acorda nessa nova vida o Jimmy está vivo o pai dela está bem ela está noiva ela está muito bem de vida ela está trabalhando no jornal ela tinha feito faculdade porque a outra vida dela ela não tinha conseguido faculdade ela vivia num apartamento simples então a história se baseia em torno disso nessa outra realidade que ela acaba acordando diferente da que ela tinha vivido e fica nisso a história é linda porque ela se desenvolve em torno de um romance na verdade é um triângulo amoroso só que é um triângulo amoroso que não incomoda porque ela já está já está definida quem ela gosta quem ela não gosta mas ela está confusa com tudo que aconteceu que ela tinha se separado do Matt e depois ela pareceu noiva com ele a gente está lendo a autora ela joga uns detalhezinhos mas a gente não consegue entender porque aqueles detalhes estão acontecendo e a gente só vai entender no último capítulo do livro pessoal esse livro com certeza é das 5 estrelas porque ele é maravilhoso eu não chorei porque como eu sempre falo para vocês eu sou durona mas me emocionou muito eu fiquei muito pensativa porque que livro maravilhoso a autora soube fechar a história ah gente queria tanto falar mas eu não posso soltar spoilers quem leu ficou curioso vem conversar comigo para eu poder falar um pouco mais abertamente com mais liberdade sem soltar spoilers mas esse livro é lindo é tão gostoso ler um livro assim com outras realidades alternativas assim e é tão fofo tão fofo não tem como não se emocionar a leitura dele é muito rápida é muito fluida eu li ele em dois dias eu e as meninas também lemos muito rápido e foi tão gostoso a gente foi comentando também retirando nossas dúvidas foi muito bom e eu recomendo para vocês vocês vão se emocionar muito então vamos dar o assunto que vocês devem estar esperando o vídeo todo que é o sorteio desse livro lindo que vocês ouviram toda a história bem eu vou mostrar para vocês aquele exemplar lá era o meu esse aqui é o exemplar de vocês ou melhor de um de vocês eu queria dar um livro desse para cada um de vocês mas não posso como vocês podem ver o livro está fechadinho lacradinho novinho não dá nem para sentir o cheirinho deles então esse livro vai ser de um de vocês e para participar é muito simples não tem segredo primeiramente tem que ser inscrito aqui no canal né pessoal e esse sorteio vai ser realizado pelo instagram para ficar mais fácil para a gente se organizar eu vou deixar o link do meu instagram como eu sempre deixo para vocês aqui e vocês procurem a foto oficial do sorteio e lá vocês marquem dois amigos as únicas regras que eu vou exigir de vocês são ser seguidores do instagram e serem inscritos do canal marquem dois amigos no instagram para que depois eu possa realizar o sorteio e sortear um de vocês o sorteio vai ser realizado um mês a partir de hoje que vai ser no dia 20 de abril então vocês fiquem de olho convidem os amigos chamem bastante gente vocês viram que esse livro é lindo gente vocês vão se emocionar quem ainda não tem então corra participar quem tem e quiser ganhar outro também pode participar todo mundo e é isso aí eu vou ficar sempre lembrando vocês espero que vocês tenham gostado da resenha do primeiro sorteio do canal estou muito animada estou muito feliz de compartilhar isso com vocês e é isso aí nos vemos nos próximos ins até mais